E chegou a hora de falarmos sobre política, ou melhor, sobre eleições. Rede Record e eleições 2024. Seu voto é aqui. O Instituto Intenção divulgou uma pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Palmeiras, município que fica a 108 quilômetros da capital. A gente vai conferir agora alguns cenários que foram apresentados aos respondentes pelo Instituto. O primeiro cenário vai aparecer na sua tela. Nesse cenário são considerados apenas os votos válidos, numa pesquisa estimulada. Ou seja, o nome dos candidatos são apresentados às pessoas que respondem ao questionário. Olha só, Baltazar Campos, que é o atual prefeito, que está em busca da sua reeleição pelo Partido Solidariedade, tem 67,92% de intenção de votos. Uma vantagem ampla, bem maior, por exemplo, do que Natália Monteiro, candidata do Partido dos Trabalhadores, que tem apenas 24,29% de intenção de votos. Em terceiro lugar, Gabriel Dulucídio, que está tentando a eleição pelo Partido Progressistas, ele tem apenas 7,78% de intenção de votos. Vamos agora para o segundo cenário. O segundo cenário, na realidade, é a avaliação da atual administração. Ou seja, como que as pessoas avaliam a gestão do prefeito Baltazar na cidade de Palmeirais. Quando a gente analisa os dados, 66,80% da população de Palmeirais aprova a gestão de Baltazar Campos. Ou seja, considera uma boa gestão, uma gestão positiva. Apenas 15,20% desaprova a gestão, não sabem ou não opinam, apenas 18% da população. Portanto, prefeito, muito bem avaliado, o que ajuda, inclusive, nas intenções de votos, se nós lembrarmos do primeiro cenário analisado. Vamos agora analisar o cenário espontâneo, onde as pessoas espontaneamente dizem o nome dos candidatos que pretendem votar. Neste cenário, Baltazar Campos, atual prefeito, também tem ampla vantagem, 55,60% de intenção de votos. Natália Monteiro, em segundo lugar, apenas com 17%, 17,40%, ou seja, cresceu pouco do primeiro cenário para esse. Gabriel Dulucídio, 5,60%, não sabem ou não opinam, 18,80% da população. Então, há ainda mais um cenário para a gente analisar, esse cenário vai aparecer para você, uma pesquisa de intenção de voto estimulada. Baltazar Campos, 57,60% de intenção de votos, continua liderando a pesquisa. Natália Monteiro, apenas 20,60%, Gabriel Dulucídio, 6,60%, ou seja, cresceu quase nada na pesquisa, não sabe ou não opinam, 12,20% da população. Então, boa taxa de aprovação, ajuda a explicar também a maior vantagem da reeleição, da tentativa de reeleição do prefeito Baltazar Campos. Vamos para a ficha técnica. Quem realizou essa pesquisa foi o Instituto de Pesquisa e Intenção, esse é o nome dele, registro PI 03934-2024, a data de divulgação do dia 6 de setembro de 2024 e a pesquisa foi realizada a partir do dia 2 de setembro deste ano e terminou no dia 4 de setembro deste ano. Foram entrevistadas 500 pessoas, a margem de erro é 4,31%, ou seja, mesmo considerando a margem de erro. Baltazar consegue uma vantagem muito ampla em relação aos seus candidatos, nível de confiança da pesquisa de 95%. Essa foi a nossa pesquisa de hoje, muito provavelmente em breve teremos outras pesquisas com análises de outros municípios.